Não sei o que tem aqui, mas sei que o aroma é uma delícia. Tá demais, né? Vem assim, mas pode, né? É chocolate, chocolate. Ah, mas alguma sede tem aqui, alguma coisa tem. Tem, não, mas é super fácil. O que eu pensei, Kátia? Agora é a hora de fazer as coisas práticas, porque estamos na última semana. Não dá pra complicar, né? Não dá pra complicar, ainda mais que entra o Natal bem no final de semana, né? Então tem que correr. Quem ainda quer fazer venda ou quem já quer deixar os presentinhos prontos, essa guirlanda é ideal. Super prática de fazer, você vai ver, leva pouquíssimos ingredientes. Então vamos lá. Gente, pra camada escura dessa guirlanda de chocolate, a gente vai usar 250 gramas de chocolate meio amargo e meia lata de leite condensado. Pra camada branca, 250 gramas de chocolate branco e 80 gramas de leite condensado. Pra cobertura, olha, nozes, amêndoas, avelãs e castanhas do Pará ou do Brasil, como você queira chamar. E aí, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Por que que eu uso menos no chocolate branco? Ele é um chocolate mais gorduroso. Você pode ver que pro meio amargo a gente vai usar meia lata, né? Que vai dar aí quase 200 gramas. Pro chocolate branco é um pouquinho menos. Tem duas texturas que a gente pode trabalhar nessa guirlanda. Ou a textura que é a fudge mesmo, que é aquela mais molinha, ou a que eu trabalhei na nossa, que é mais durinha. Por que que eu trabalhei ela mais dura? Porque dezembro é muito quente. Não só em São Paulo, mas principalmente pra cima. Então ela corre o risco de derreter. Então eu fiz ela um pouquinho mais dura e aí a gente vai ensinar agora no ponto, na textura, como você descobre que ela vai endurecer legal e ficar firme. Pra morder, aí depois tem que ou usar uma faquinha ou faz ela mais molinha pra textura de mordida. Tem as duas opções. Mas se eu quiser mais molinha, então eu corro o risco de simplesmente ficar lindinha na hora que eu corto, mas depois ela dá uma... Se expor em calor, sim. Sim, né? Com o risco dela ceder um pouquinho. Então por isso que eu resolvi fazer ela um pouquinho mais dura. Mas eu vou ensinar o ponto no olhar. Enquanto isso... Quer derreter? Poderia me ajudar? Claro. Vamos dar uma derretidinha aqui, mais uns 30 segundos. E eu vou começando com o chocolate branco. Tá bom. Tá? Aí o chocolate branco não precisa dar choque térmico e eu recomendo usar chocolate mesmo, não chocolate cobertura. Porque o chocolate cobertura já a quantidade de gordura é outra, né? É, e o sabor, né? Esse aqui não. Esse tem um sabor bem melhor. E você vai colocando o leite condensado. Leite condensado. São três ingredientes basicamente. Tá. O que que acontece? Qual a diferença aí do fudge pra ganache? A ganache, a gente sempre usa o chocolate com creme de leite ou com suco de limão, vamos dizer assim. E o fudge não. A gente sempre usa um meio mais viscoso, né? Tá. O leite condensado ou talvez até o doce de leite ou até aquele creme de avela, aquela pasta que a gente vê no mercado. Ó. Pode mexer aqui. Essa é a textura. Tá, ele tá deu errado. Ó, meu Deus. Não, não deu. Essa é a textura. Olha, em um segundo tá feita a primeira camada da guirlanda. Mas que textura você usa? Essa é a textura dura. A textura mais molinha é essa aqui, ó. Que essa daqui também eu já fiz faz um tempinho. Mas ela fica um pouquinho menos com esse aspecto de quebrada. E aí eu teria que colocar menos leite condensado? Aqui eu coloquei os 80 gramas, o que tá na receita. Mas pra ficar mais molinha eu ponho mais? Põe mais um pouquinho. Ah, mais um pouquinho leite condensado. Qual que é a diferença básica das duas? A mais molinha, eu vou usar aquela ali, cá. A mais molinha, ó, que é essa aqui que dá pra apertar, ela vai dar pra espalhar. É a única diferença, que é essa textura aqui com um pouquinho mais de leite condensado. Essa com menos, você pode pôr a olho, chegou nessa textura aqui, já sabe que tá certo. É uma textura quase de uma massinha de modelar. Olha só. Até dá mesmo pra modelar, não dá? E é exatamente o que eu vou fazer. Ah, que legal. Vou modelar ela na guirlanda. Olha só a guirlanda, gente. Não precisa comprar molde. Não é nada tão complexo. Não precisa fazer nada diferente. É um cortadorzinho redondo e um cortadorzinho de florzinha, né? Tá. Explosão. Pode colocar numa bandejinha quadrada. Esse aqui é aquele plástico antiaderente. Tá. Né? Pode ser um filme também, como eu coloquei aqui. Você põe no outro. Super prático também. Depois ela descola, ó. Não tem problema. Vou explicar de novo as duas texturas, tá? Tá. E aqui é onde ela vai ficar com essa textura de massinha de modelar. Então, eu tanto posso esticar numa travessinha, como posso já colocar aqui. O que for mais prático. O legal é que a gente, às vezes, tem um comendo lá de 20, 30 guirlandas. E eu não tenho 30 moldes. Então, eu vou fazendo uma por uma. Mas quem tiver mais moldes, pode deixar elas montadinhas na geladeira, tá? Ou cortá-las, enfim. Então, aqui eu venho com a textura branca. Mas fica uma texturinha gostosa, né? Olha que gostosa. Ela tá morninha. Parece massinha de modelar mesmo. E o cheiro? Nossa Senhora. Essa massa de chocolate, ela é super versátil. Ela dá pra fazer outros formatos. Ela dá pra modelar mesmo, bichinhos, bolinhas, modelar docinho. É uma massa muito versátil. Ela só não é, assim, elástica pra cobrir bolo, né? Mas do resto, pra modelar. Mas do resto, ela é ótima. Tá. Tá? Então, tá aqui a nossa primeira camada da guirlanda. E eu vou deixar quanto tempo? Ela endurece muito rápido. Rapidinho. Cinco minutinhos em geladeira. Já vai dar pra ver. Vamos fazer o pretinho? Vamos. Vou de novo na textura que eu quero, que parece que deu errado. Tá? Vou aos pouquinhos pra todo mundo entender. Se usar a mistura que está na receita, vai ficar um pouquinho mais mole. Tá. Eu quero ela um pouquinho mais dura. Então, eu coloquei menos que a receita. Menos leite condensado. A hora que o leite condensado entra em contato com o chocolate, ele já endurece. Já muda a textura totalmente. Já muda a textura e falou, ixi, deu errado, tá? Não, tá certo. Duro, tá talhadão, ó. Não, ó. Tá bem o que eu quero mesmo. Bem a massinha de modelar, ó. E é engraçado que você pôs pouquinho, foi mexendo, ele foi se modificando totalmente. Ele vai ficando mais duro, olha. Ó. E é chocolate também. É muito importante esse daqui que seja meio amargo. Tá. Pra equilibrar com o doce do branco. Tá bom. Continua aqui também. E aí você já põe aqui em cima? Vou pôr... Poderia pôr pra gelar, tá bom? Tá. Mas eu gosto porque ela vai soldar, né? Uma outra. Ela gruda, né? Direitinho. Ela vai soldar bonitinha. Eu achei que você fizesse separados e depois juntasse, mas muito mais difícil. Eu faço separado, é mais difícil. Nesse esquema aqui. No de cortar, né? Quando eu fiz ela de cortar mais mole, então eu faço uma camada e depois eu faço a preta e depois eu venho com o ar e corto. Vou também fazer esse modelinho pra vocês. Mas já fazendo assim na forminha é muito mais fácil, né? É mais fácil. É. Terminou, você vai ver a forminha, vai até já despegar. Que legal, né? Imediatamente. E a durabilidade? De quanto tempo? Olha, esse daqui dura muito. Pode ficar aí tranquilamente, já embaladinha igual tá ali na mesa. Olha, uma semana. Ficar em geladeira mais ainda. Aqui são produtos muito industrializados, né? Tanto chocolate quanto leite condensado. São produtos que resistem muito. Não tem fruta nem nada assim, né? Não tem fruta nem nada. As opções que a gente tem aqui. Nozes pode ser substituída por damasco. Pode colocar aí tâmaras. Frutas secas no geral, né? Só fruta fresca que sempre... Ah, é. Não dá porque ela vai chorar no chocolate, né? Tem as avelazinhas. Pode fazer uma mescla como você fez ali, né? Um pouquinho de cada, né? Vamos. Vai ficar lindo. Aí eu vou desmontar aqui pro pessoal dar uma olhada. Aí eu já explico como é o decorte. Mas é muito fácil. Muito fácil. Dois ingredientes. Isso aqui é pra ganhar dinheiro, pra dar presente. E receber chocolate. Chocolate é uma coisa fina, né? A pessoa fala, nossa, ganhei uma guirlanda de chocolate que parece que foi comprada na loja, né? O pessoal fica bem assim, lisonjeado de ganhar um presente desse, né? Ó, e umas amendoazinhas. Aquelas amendoazinhas em lâminas, né? Amendoazinhas em lâminas. Pode ser a fruta que tiver. Pessoal, a essa altura muita gente já comprou pro Natal, né? Sim, sim. Já pega. E aí já dá uma tiradinha. Olha, o ideal é que ela endureça um pouquinho mais, Kátia, pra gente tirar. Mas, ó, o miolinho aqui eu já vou arrancar, ó. Você vê que é rapidinho. É ideal que ela endureça um pouquinho mais, só pra ter mais... Porque não tem tanta prática quanto eu de desgrudar. Mas é isso aqui, ó. É que a criança também... Tá quentinho, né? Tá quente. É criança brincando de massinha, olha. Não tem nem... Não dá mais é do que isso, né? Isso que é legal. Não tem nem o que falar. Não tem como falar que você não... Ah, não tenho prática pra trabalhar com chocolate. É, não sei dar choque térmico. Não, esquece. Ah, no calor ele vai derreter. Ele não derrete fácil como um chocolate em barra, tá? Ele tem uma resistência maior mesmo num calorzinho. Olha só. Gente, que lindo que fica. Aí, pra remover o miolinho, é melhor esperar um pouquinho mais em casa, tá? Eu vou remover só pra... Pra gente ver. Garantir. E aqui, essa aqui ficou um pouquinho mais alta que a da... Que a da demonstração, né? Mas aí você vai medindo pra não ter prejuízo, né? Ficou linda, olha. Olha aqui. Aí tá feita. Depois a gente vai dar um jatinho dourado e eu vou ensinar como é que a gente corta aquela. Deixa eu tirar já o que você já... Vamos. ...pegou dessa parte, que assim eu já livro espaço pra você, pra você poder mostrar. Vamos lá. Vou pegar aqui um douradinho também. Eu faço tudo com dourado, leite condensado e chocolate. É a minha base na cozinha, tudo tem que ter. Não é bom? Fica lindo e gostoso. Você não vai usar esses daqui não, né? Esses aí também não. Depois eu vou só finalizar. Pra dar um charminho, eu gosto dela natural assim, eu acho ela elegante. Mas as pessoas gostam sempre de uma corzinha de Natal, né? Então a gente pode colocar umas folhinhas de pasta americana, uma cerejinha. Só pra lembrar do Natal, das cores. Pode colar com chocolate também. E um toquezinho dourado, né? Que fica bem elegante. Gente, corante comestível, hein? Sim, por favor, gente. Existem esses corantes, vêm de diversas lojas. Um potinho demais. Ah, oito reais, um potinho que dura uma vida. Olha que linda. Aí. Aí tá pronta a nossa guelanda. Vamos mostrar aqui. Vamos só cortar aqui. Só pra mostrar pra vocês. O que eu faria aqui com a receita que está escrita no site aqui do Mulheres. Que vai ficar mais molinha. Vai ficar mais molinha. Fiz uma primeira camada do branco. Deixei esfriar na geladeira. E aí a gente joga uma segunda camada do preto. Não vou jogar aqui só pra não correr o risco dele não cortar ao vivo, né? É porque ele não tá se machucar sequinho, né? Mas a ideia é exatamente essa aqui, ó. Enterra o aro. Pega o outro, a mesma coisa. Pega o outro. E retira, tá? Então os dois processos são válidos. Só que essa daqui, como aquela que tá lá na mesa, vai ficar durinha. E essa aqui não. Ela vai ficar mais molinha. Olha lá. Então se você deixar fora da geladeira, atende a dama molificouro. Tira depois que ela estiver dura em geladeira. Pra morder, é mais gostoso, né? É mais suave. Do que aquela que tá lá na mesa que vai ficar mais durinha. Do que essa que vai ficar mais durinha. Mas pra vender... Deixa eu falar uma coisa. Chocolate, né? Chocolate, chocolate. Com leite condensado. Não vai deixar comer de jeito nenhum. Tanto faz. Mais molinho. Tá, vamos provar. Vamos provar. Gente, mas que receita mais fácil. Gente do céu. Qual que a gente vai cortar? Essa daqui, né? Podemos cortar essa aqui que tá fresquinha. Tá mais fácil. Vamos levar ela aqui mesmo. Aí você corta pra gente. Tia e Tutu. Vocês não vão querer provar, não é? Eu quero. Será que não? Eu tava ali pensativa. Oi, Cálida. Você tá paradinha hoje, tia. Ah, que biscoitinho mais lindo. Esse tá maravilhoso também. Que fofo, gente. Se pusesse a guirlanda da porta, deve jogar a free burger, né? Você passa o tempo lá de cá pra depois voltar. Não sei. Porque eu vim antes, né? Tá pra entender nada. É, com certeza. Mas tá tão bonitinho, não Fih? Ai, que cheio. A guirlanda. É linda. Isso, tá uma delícia. É bonito. Demais, né? Tá muito gostoso também. Eu quero que morder a tela. Vamos lá. Ai, tá até dó. Eu comi pra você então. Dá uma dozinha. Deixa eu pôr o meu aí. Você não vai comer porque dá dozinha? Dá um pedacinho. Ai, não acredito. É diferente da ganache porque ela é mais docinha, né? Mas é muito saborosa. Ai, mas que é molhinha gostosa. Ela é mais que uma sobremesa. Ela é mais um presente de Natal. Ela é bem uma sobremesa. É um presente bem diferente também. É bonita e fina, né? É linda, né? Como que você vai ver? Nossa Senhora, gente. Tava procurando o garfo. Não tem. Vem mais perto de eu aqui, cara, linda. E aqui, ó. Gente, mas que delícia, né? Obrigada. Não fica doce. Equilibra, né? Nossa, muito bom. Nossa, ele desmancha na boca. Ai, parabéns, viu? Muito mais, né? Muito mais, né? Vou colar. Ai, que delícia. Vou te falar. Não fica meio lado com leite convençado e chocolate branco. Você fala, gente, vai ficar um horror de doce. Fica bom, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Tá incrível. Bom, né? Aí arrasou. Olha a Thalita. Muito bom. Quem quiser conhecer teu trabalho, onde a gente acha tudo? A minha página é a Jour Ateliê de Doces. Escreve como Jour, né? Como dia. Bom Jour, né? As crianças falam, é a Bajour. Não, eu falo, não. Jour. Jour Ateliê de Doces. É a minha página tanto no Insta quanto no Face. E aí eu tenho aquela outra página que agora em janeiro a gente vai bombar. Ah, que legal. Vai falar sobre empreendedorismo. Isso é muito legal. Para confeiteiros e confeiteiras. Já estou preparando um curso super legal online. Vai ensinar o pessoal a fazer tanto receita como ficha técnica, precificação, dicas de venda, dicas de venda na internet, que chama Doce é Meu Negócio. Doce é Meu Negócio? Doce é Meu Negócio. Então as duas páginas. A Jour é a página institucional, né? Onde eu vendo as receitas, mostro os bolos que a gente faz lá no ateliê. E a Doce é Meu Negócio é o programa de empreendedorismo. E o bom é que tem muita gente que faz coisas maravilhosas, mas não sabe nem vender, nem cobrar, nem por onde anunciar. É verdade. E não dá um dó. Nem como fazer uma embalagem. É verdade. A grande dor de um confeiteiro é entregar o produto e fazer com que ele chegue inteiro ao cliente. É verdade. Os bolos vão despedaçando. Então eu vou dar uma série de dicas nesses cursos de como até fazer a logística dos bolos. É importante. Eu já pedi muito o bolo no caminho. Distribuição, né? E teve que voltar pra gente arrumar. É bem assim. Então eu vou dar muita dica disso. A partir de janeiro já vai começar os vídeos. Oi! Vamos! Bacana!